Gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou fazer um vlogzinho pra vocês e agora a gente tá indo lá na casa da minha sobrinha, que é o mês-versário dela. Já tomei um banho, me higienizei, porque ela é bebezinha, né? Tomei todos os cuidados e simbora lá e eu vou mostrar ela pra vocês, tá? Um lookinho, coloquei aquele vestidinho lá que eu comprei, lembra? Coloquei com um tenizinho, ficou bonitinho. Quem tá fazendo o mês-versário? Olha aqui pra tia. Alice, Alice, quem tá fazendo o mês-versário? Coisa mais linda, olha toda de shortinho. Alice. Olha, ia brincando com o vovô. Qual sapatinho ela tava? Com a Melissa? É, não vou tirar as roupas, já foi a Melissa, foi a Melissa, foi a Melissa, foi a Melissa. A vovó aqui. Ela tá olhando o celular. Ah, tudo bem com vocês, gente? Gente, hoje é o outro dia. E hoje, gente, a gente vai fazer um churrasquinho. E a gente resolveu pôr uma meta, né? Trinta reais. Agora a gente vai lá no mercado, vamos ver se a gente consegue. E já já eu volto e mostro pra vocês se a gente conseguiu, tá bom? E é isso, eu vou lá e já volto. Gente, acabamos de chegar e eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Aqui a gente comprou dois pães, carne, meio quilo de carne, ó, deu três bifão. Compramos quatro gomos de linguiça e compramos dois tomates pra fazer o vinagrete. E, gente, ó, deu uma paradinha aqui. Ó, gente, o pão e o tomate não estavam, não dava pra pesar, então a gente não sabia quanto que ia ser. E cadê o refrigerante, Cauê? Pega pra mim. E a gente comprou um refri também, ó. Tá vendo? E ficou trinta reais e trinta... Ó, a gente pegou uma jabotezinha. Não deu pra pegar a coca, mas tá valendo. E, ó, e ficou trinta reais e trinta e cinco centavos. E vai dar super pra gente. A gente vai fazer um vinagretezinho, a gente vai fazer um pãozinho lá na grelha. Ah, vai pedir a grelha pra avó. Vou lá pedir. Tá? Ó, a gente pegou esse bife aqui, ó, que bonito aqui, tá? Tá vendo? A carne tá linda. E aí, deixa eu falar. E aí, gente, eu comentei com a minha mãe que eu ia fazer um churrasquinho, né, que... Ai, Melissa. Que, na verdade, a gente ia fazer o vídeo e ia aproveitar e fazer um churrasco. Aí a mãe falou assim, ah, eu quero ir. Falei assim, ah, tá. Ela falou assim, mas eu vou levar a minha carne. Então, ela vai trazer as coisinhas dela, né, e pão pra ela, pro meu pai. Só que pra gente mesmo é isso. Então, gente, ó, dá pra você fazer um churrasquinho aí com o seu marido, com o seu crush, com pouco, tá? Trinta reais. Então, já já meu pai vai trazer a churrasqueira e eu mostro pra vocês os nossos preparinhos, tá? Já já eu volto. Ó, gente, minha mãe chegou, ela trouxe carne, trouxe... Não, essa aqui é a nossa. Trouxe linguiçinha, trouxe frango, ela trouxe mais tomate, a gente já cortou, pôs tudo junto. Ó. Aí ela já tá aqui. Ó lá, ó. Com a licinha e já já a gente vai comer. Ai, que delícia. Quem tá aqui? O que que você tá comendo, fia? Fala pra tia. Vou pegar. Ó, Alice. Aqui, ó. O que que você tá comendo, sem vergonha? Gucci. Alice. Tá comendo bolachinha? Bu. Ali. Bu. Aí dentro do armarinho. Amarinho. Você tá comendo? Você tá comendo? Ô, que coisa mais linda. Ó, gente, aí aqui tá as coisinhas que meu pai trouxe. Meu pai trouxe até franguinho, ó. Delícia. E aí a gente pôs a churrasqueira aqui, ó. Vocês sabem, né? Aqui a... A arinha. A gente pôs a churrasqueira aqui, ó. Cadê a Melissa? Com a Melissa? Com a Melissa? Caiu. Caiu. Tá bom, né, tia? Tá bom. Pode fazer isso aí. Dá melhor. Hum, que delícia. Saiu no carninha. Só a faca tá meio ruim, né, querido? A faca tá ruim. Comprar um afiador. Ó o churrasqueiro também, que não sabe cortar, né? Né? Pode ser. Ai, tá quente pra cada um. Bom dia, gente. Hoje é domingo, dia de eleição. Credo. Cadê meus documentos? Vamos embora lá votar. Minha colinha aqui, ó. Que eu não vou lembrar o número, que é muito difícil. Ah, difícil, mano. Meu pai do céu. Gente, ontem eu não gravei muito pra vocês, porque meus pais estavam aqui. Eu não consigo ficar gravando, porque eu tenho que dar atenção, né? E... E é isso. Agora eu vou lá votar. E você também, né, Cauê? Cauê não quer ir votar, não, gente. Pois ele vai votar, sim. Cauê, você vai votar, sim. Não vou, não. Cauê. Ninguém me pagou pra me votar. Não vou votar. Ai, gente. Eu vou pagar muito. Pois eu vou lá votar, porque eu tenho que exercer o meu direito de cidadã, da quarentinguense, e simbora lá, gente. Aí eu vou... Eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Né? Yes. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo curtinho, mas... Foi o meu fim de semana. Tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, amiga. Tchau. Tchau.